Make Off, a revista Caciumara Casa Moda e Cia, é sucesso trazendo um novo conceito para a loja de departamentos mais pop da nossa região. E o Tudo Up invadiu o dia de produção. E o Tudo Up invadiu o dia de produção. O Tudo Up invadiu o dia de produção. E aqui algumas produções, ó, que estavam escolhendo que daqui a pouco a gente vai ter um editorial de cuecas. A gente vai ver aqui como que está sendo o esquema. Deixa eu ver aqui. William, o que você está fazendo aqui para o cabelo da nossa capa? Hoje eu estou fazendo um cabelo bem minimalista, para valorizar bem o rosto dela e o que ela estará usando. Pois o tema é conforto também. O que você preparou aí em termos de maquiagem? Então, a maquiagem dela eu fiz uma coisa, algo bem Victoria's Secret. Um molho bem esfumado, porque os olhos dela são claros. E está com uma cor bacana da estação, que é os tons melancólicos. Um tom arrusteado. Ela está com a sombra marrom, que é uma sombra que vai usar bastante. Uma pegada meio inverno, já que o tempo já está começando. Dá uma esfriada, a gente está acompanhando tudo aí, passando essa tendência para a capa. A gente vai falar aqui com a Isis. Isis, como que foi garimpar tudo isso, essas peças, cuidar aí de todo esse lance dos editoriais, que tem muita coisa bacana, né? Foi uma delícia, porque até por ser uma novidade com a Cacilmara também, de parceria de outros amigos também com a produção em sapatos e os meninos também sempre na nossa equipe juntos. Foi uma delícia. E a ideia também da capa foi muito bacana. Vai ser uma coisa chique, sofisticada e também jovial, por ser uma modelo mais jovem, trazendo um pouco desse conceito, tanto família quanto de uma mulher mais moderna na Cacilmara. Bom, é isso aí. A gente continua aqui olhando, que aqui é o espaço onde todo mundo gosta, que é onde o pessoal agita. Vamos ver aqui. Como que está sendo participar aqui da... Não do bate-papo aqui, mas principalmente da produção, porque hoje nós temos aí lingeries e cueca, hein? Ah, é diferente, né? A gente sai da rotina e vê um mundo, assim, diferente, né? Qual que é a expectativa da revista? A gente quer que essa revista saia aí para mostrar a cara da Cacilmara para todo mundo mesmo. E a gente está muito feliz em estar fazendo. Está sendo um projeto muito bacana. Bom, aqui no estúdio, quem manda aqui, que toma conta, bota a ordem, é a Dani. Dani, é verdade, Dani! Fala para a gente como que está sendo fazer mais esse trabalho junto com a Cacilmara e está produzindo aí uma das partes mais interessantes, que é a capa também. É uma honra, né? É uma honra, a gente fica muito feliz em estar podendo mais uma vez fazer esse trabalho e ainda mais junto com você, né? Na revista. E aí todas essas coisas lindas que a gente vai poder mostrar, que tem na Cacilmara. E unindo o talento da equipe e dessa equipe. Isso aí, olha. E a gente está aqui também com a mãe de tudo isso. A Michelle, ela que idealizou, colocou. Como que está a expectativa? O coraçãozinho está batendo? Muito! Sem dormir alguns dias. Louca para ver a revista pronta. Você que está acompanhado tudo, como que está sendo, assim, ver tudo aquilo que você imaginou sendo colocado de pouquinho em pouquinho para se transformar em realidade. Como que está sendo visualizar tudo isso? Está sendo maravilhoso, Wagner. A gente está vendo a equipe toda empenhada, conhecendo outros profissionais que eu tenho certeza que vão agregar muito para a Cacilmara. Então, muito mais do que a revista, a gente começa um projeto de uma revolução dentro da empresa. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar muito. Qual que é a proposta? Principalmente, a gente sabe que é super difícil fazer as fotos aí de cama, mesa e banho. E como que vai se aliar isso com a capa? Olha, é complicado, assim, porque você tem duas coisas muito opostas, assim, para uma capa, né? E nesse segmento. Mas tem todo um detalhe da cama. Você tem que passar muito bem o produto, você tem que ter uma cabeceira bacana, uma iluminação que caracterize casa, né? E aí você vai ter que associar isso com a modelo. Então, assim, não é um projeto tão simples, assim, é meio complicado, até devido à iluminação, né? Então, mas é o que nós vamos fazer agora e vai sair bacana. Música Música